E hoje nós temos uma visita ilustre no estádio. É o remador do Botafogo, o Lucas Vertaim. Ele garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, no Pré-Olimpico das Américas de Remo, que aconteceu no Rio de Janeiro. O barco dele, o single skiff, foi o único a carimbar o passaporte. Parabéns, Lucas. Boa noite. 22 anos, tua primeira Olimpíada. Você garantiu a vaga esse mês, há pouco mais de 10 dias. Já caiu a ficha. Como é que está esse sentimento aí de agora ser um atleta olímpico? Boa noite. Obrigado. O sentimento está ainda... A ficha não caiu. Parece que foi ontem e, na verdade, parece que foi tudo um sonho. Mas eu fico muito feliz de estar podendo representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, especialmente sendo minha primeira Olimpíada. Como é que foi esse torneio? Esse torneio que, para você, já entrou para a história ou você carimbou o teu passaporte ali? Então, foi um torneio que foi um pouco diferente dos demais, né? Porque a gente ficou em uma bolha, num hotel, e a gente só podia ir para a pista, treinar e voltar. Então, foi um evento que a gente tinha que ter muita cabeça para conseguir lidar e ter um resultado positivo. Você falou de cabeça. A partir de agora, como é que você vai trabalhar a tua cabeça? Como é que você vai trabalhar teu corpo, teu físico, para a Olimpíada, agora que você já sabe que vai estar lá? Então, agora eu tenho que ter muita disciplina, eu tenho que ter a ciência que tudo pode acontecer. Eu, como atleta de alto nível, assim como muitos aí pelo Brasil, eu sei que o atleta, ainda mais o atleta brasileiro, tem que lidar com a diversidade. E eu sempre tentei lidar muito bem com isso. Então, eu estou preparado para qualquer coisa. E eu sei que eu vou sempre dar o meu melhor, assim como foi. Até a Olimpíada, tem competição? Ou é só treinamento, coleta expectativa e tem um planejamento suído, teu técnico? Então, até o momento, nós temos duas etapas da regata que se chama Copa do Mundo de Remo. São, geralmente, três etapas por ano. Temos duas etapas que estamos podendo ir participar, que uma é na Suíça e outra na Itália. Vão servir como preparação para a Olimpíada. E eu acho que vai ser muito importante aí para já pegar um pouco do ritmo da competição. E logo depois desse torneio que você conseguiu a vaga, teve um sul-americano também no Rio de Janeiro. Você está com as medalhas aí, né? Você também foi campeão sul-americano. Sim, sim. Logo após a qualificação olímpica, nós estivemos na raia aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas mesmo. O campeonato sul-americano foi um campeonato muito legal. Foi muito interessante a gente estar, mais uma vez aí, depois de um ano, competindo com outros países. E foi muito divertido poder ter essa sensação de estar num barco até mesmo com outras pessoas, né? com meus colegas de clube, de seleção. Foi muito especial estar de volta aí às competições. A gente estava conversando, você disse que foi pesquisar e que viu que no single skiff, que é o seu barco, é uma classificação inédita para o Brasil, né? Na primeira colocação. Verdade. Eu fico muito feliz em saber que, após aí tanto e tanto tempo, o Brasil, ele consegue realmente mostrar que nós podemos virar uma potência nesse esporte. e, consequentemente, trazer mais praticantes para conhecerem, não só no nível de elite, mas também no nível lazer, que é um esporte que não tem outro igual. Eu posso te falar isso. Você pratica o Remo há oito anos e tem uma relação muito interessante, sempre o mesmo técnico, né? Sim. Desde que eu comecei no Botafogo em 2012, no final de 2012, eu sempre tive o Paulo Vinícius como meu treinador, conhecido como Paulinho, né? É uma pessoa que não tem outra igual aí, talvez, no planeta. É um técnico muito diferenciado. Foi muito importante para você, né? Demais, demais. Pandemia. Você acha que agora a maior ajuda que o Paulo vai poder te dar é em relação ao teu psicológico? Sim. Ele, além de ser um baita de um treinador, ele é um ótimo psicólogo. Nossa relação é muito boa. Então, eu acho que ele sempre foi uma pessoa que me ensinou muito a isso que eu tenho de lidar com as adversidades e estar preparado para qualquer coisa. Já sonhou com o Tóquio? Sonho todo dia. O que acontece nesse sonho? Ah, eu sonho que eu estou numa competição como nenhuma outra que eu já estive, né? E eu já tive bastante experiência aí com pouca idade que eu tenho. Eu acho que vai ser algo único estar nessa Olimpíada. Para a garotada que está em casa, né? Que está vendo em você um jovem de 22 anos esse sucesso em Olimpíada. O que o esporte te deu, além de vitórias e dessa classificação, mais para a tua pessoa? Olha, eu acho que o Remo me ensinou muito a ser não só um bom atleta, que eu acho que o esporte não é tão relevante você sempre buscar querer ganhar de alguém. Mas o principal é você buscar querer ganhar de si mesmo. Esse é o principal. E fora isso, ser um bom ser humano. É o que você faz do clube para fora, não o que você simplesmente é ali dentro desse esporte. Vou te falar uma coisa. Todo atleta que vem aqui no estádio que vai para a Olimpíada e promete para a gente que vai voltar aqui depois da Olimpíada ganha a medalha lá. Vai voltar depois? Com certeza. Está prometido? Está prometido. Um grande abraço, muito obrigado e boa sorte. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.